E o Espaço VIP sempre trazendo muita novidade, inovação. O Espaço VIP Gourmet, gente, foi um sucesso. A gente mostrou os polos gastronômicos, grandes chefes, grandes e sofisticados e deliciosos pratos. Então, foi sensacional. E a pedidos, hoje também nós iremos conversar sobre gastronomia. Nós estamos recebendo ele, que é influencer gastronômico Luiz Victor, que tem muita coisa pra gente conversar, viu? Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz Victor, aqui ao Espaço VIP. Muito obrigado pelo convite, Naya. Estou muito feliz de estar aqui. Adorei mesmo quando recebi a chamada, gente, eu vou demais, vou estar em Fortaleza. Coisa boa. Ele que tá, gente. São Paulo, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo. E nós conseguimos. Só que antes da gente começar a falar sobre a gastronomia afetiva, gente, que é muito bacana, eu queria que o Luiz Victor falasse um pouquinho a respeito de como é que tudo começou. É verdade que tem uns cinco anos que você se especializou e virou influencer gastronômico, mas que só colocou a mão na massa de uns dois anos pra cá. Então, o que aconteceu foi que eu tinha voltado de uma pós-graduação fora do Brasil e aí eu caí meio que de paraquedas nessa profissão porque eu amava visitar restaurantes, comer fora e virou meio que meus amigos me perguntavam as dicas. E aí eu comecei a apostar e as coisas começaram a fluir e a acontecer. E aí hoje eu não só visito restaurantes, como também dou receitas e ensino dicas na cozinha e um pouco desse lifestyle pros seguidores. Agora, antes da gente entrar nas receitas, eu queria que o Luiz Victor falasse um pouquinho dessa parte que você influencia as pessoas de uma forma bem bacana, bem real. Ele chega a mostrar a gente até a conta, diz o valor do prato, quanto é que ele gastou e fala um pouquinho dele dessa experiência gastronômica. Divide com todos os teus seguidores, né? Exato. É porque eu entendi que é muito sobre você saber o que vale realmente a pena. Eu falo muito sobre a boa gastronomia, não é a alta gastronomia nem a baixa gastronomia. É sobre a boa experiência ao redor da comida, ao redor da mesa. Então a minha ideia sempre foi, cara, independente do valor que vai dar, obviamente se eu puder bancar isso, o importante é passar esse momento de interação, conexão, um momento gostoso, comer uma coisa gostosa. E como eu disse, vai ser desde aqui um espetinho na esquina até um restaurante de alta gastronomia. E eu sempre quis passar também que pra você viver essa experiência, quanto é que saiu isso? Se eu não gostar de alguma coisa, eu chamo ali o gerente, dou um feedback, mas eu jamais vou postar alguma coisa que eu não vou gostar. Agora sim, você também levantou uma bandeira que eu acho muito legal, da gastronomia afetiva. Que é essa relação do hábito de você se alimentar não só pra matar a fome, mas gerando uma experiência relacionada a algum momento especial, alguma pessoa, uma relação, vamos supor, dizer, de amor com a comida, né? É, porque eu acho que o ato de se alimentar, você tá ingerindo alguma coisa boa pra você, emocionalmente, seja memória afetiva, seja um momento gostoso com aquela pessoa que você ama, seja até um momento pra si mesmo. Eu cozinho muito pra mim mesmo e eu jamais, jamais cozinho algo que seja... É, eu sempre tento incrementar e fazer alguma coisa especial pra mim mesmo, porque eu acho que o hoje é o especial. Então, eu acho que a comida tem muito a ver com bons momentos e o principal, as conexões ao redor da mesa. A comida é o fio condutor da mensagem final. Então, a gente tava falando sobre almoço em casa de vó, poxa, eu priorizo sempre na casa da minha vó, minha vó já nem cozinha mais. Esses momentos são muito importantes. E você botar a mão na massa e cria uma conexão afetiva não só com a comida, mas com as pessoas que estão ao teu redor. Tem alguma receitinha, assim, especial pra ti que tem algum valor afetivo? O bolo da vó ou então a sobremesa da tia? Tem alguma receita especial pra ti, Luiz Vitor? Tem receitas familiares que eu não tenho acesso à receita, porque minha mãe guarda, assim, há um milhão de chaves trancado. Mas que eu tenho, assim, uma memória afetiva muito grande. Algumas eu já consegui roubar, né? Tipo um bolo ali de chocolate com coco e tal. Mas tem muitas memórias afetivas que são ligadas a momentos e essas comidas e momentos são relacionadas a pessoas específicas. A primeira coisa que eu aprendi a fazer, eu amava panqueca. Então eu ficava vendo a funcionária fazer, aí eu fui aprendendo, fui anotando mentalmente e fui tentando reproduzir. E aí depois panqueca era o meu prato favorito quando eu tinha uns 10 anos, assim. E é uma das coisas que eu mais faço, assim, lembrando, sabe? Eu acho que panqueca era a minha comida favorita. Agora, existe algum prato, assim, que você não sabe ainda a receita, já deu aquela pesquisada, mas que é um objetivo do Luiz Vitor aprender a fazer? Sabe que lasanha, eu tenho... Primeiro que comida italiana, pra mim, é um negócio que eu tenho certeza que na outra vida era italiana. Mas lasanha parece ser uma coisa simples, mas a complexidade está em fazer o molho. E o molho é uma coisa que eu nunca tentei fazer. Porque leva carne, leva um certo processo de corrupção do tempo, né? De molho. É uma coisa que eu nunca fiz, que eu realmente quero aprender. Mas aí eu acho que eu vou tentar aprender na Itália mesmo um dia. Oi! Aí quando você aprender, você vem aqui pra ensinar pra gente. Nada disso, vocês vão gravar lá em casa. Vocês vão gravar lá em... Vão! Todo mundo vai pra São Paulo. Vamos demais, o convite já foi feito, então, tá? E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá em casa. E muitas vezes, no corre-corre, nessa agitação do dia-a-dia. Não almoça dentro do carro, nem almoça, nem mastiga, engole. E não valoriza esse momento que pode ser tão prazeroso. Gente, como eu disse mais cedo, todo dia é sexta-feira, todo dia é especial. Eu acho que não tem porquê você não fazer uma... Não tem porquê você não fazer uma refeição gostosa. Não precisa ser uma coisa elaborada, mas gostosa. Se você não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que todo dia é dia de celebrar, de reunir os amigos, a família, a pessoa que você ama. Ou até mesmo fazer pra você, que você tem que se amar principalmente. Então, faça uma boa refeição pra você. Acho que todo dia você deve se proporcionar algo especial e gostoso. Porque eu acho que a comida é a memória afetiva. A comida não é só alimento, mas é alimento pra alma. Então, acho que a minha dica é essa. É uma coisa que eu faço todo dia na minha vida. É comer muito bem alguma coisa bem gostosa. Coisa boa, Luizito. Prazer, parabéns. E sempre que tiver novidade, passa aqui no Espaço Bip pra trazer pra gente. Nossa, eu é que agradeço pelo convite, foi ótimo. Tchau, Luizito. 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 Tchau, Luizito.